Essa eu nunca cantei. É, é um momento caliente e romântico também, que a gente aqui é, pô... É um momento caliente e romântico. É, é um momento caliente e romântico. É, é um momento caliente e romântico. É, é um momento caliente e romântico também, que a gente aqui é, pô... É, é um momento caliente e romântico também, que a gente aqui é, pô... É, é um momento caliente e romântico. É, é um momento caliente. É, é um momento caliente. É, é um momento caliente. É, é um momento caliente.